Como é que tu motiva um jogador que não quer? Vamos dizer assim, o cara chegou e tu viu Hum... Não quer. Olha, cara, jogador que não quer, ele agrega pouco, né? Num grupo. Ele agrega pouco até porque às vezes tu perde os outros. E entra na pilha do cara, de repente. Não, perde os outros. Que a pô tá insistindo nesse cara aí. Isso é que nem... Chegar todo... O treino é às nove. Chegou todo mundo às nove. E aí chega um bacana, nove e dez. É tu parar o treino pra dar moral pro bacana, que chegou a nove e dez, sendo que todos os outros chegaram. Ou é o que a Premier faz. Eles são proibidos de mostrar quem invade os gramados. Sim. Eles não dão moral. Eles são proibidos de mostrar a invasão de gramado. Porque eles não dão moral pra aquele tipo de coisa. Né? E coisa... Então, cara, tu vai construindo isso. Saber por quê. Cara, são famílias, velho. Saber por quê que o teu atleta tá assim. Se ele é importante, o que que tá acontecendo. Se a assistente social já sabe. Se a nutricionista tá de acordo. Se ele não tá com problema familiar. Dentário. Sim. Né? Olha quantos casos de cara que conserta os dentes e volta a jogar. Volta a jogar bola. O Inter teve um caso recente que era muito assim. E aí ele se ajeitou e... Bum, bum, bum. Gol. Foi embora. Então, às vezes, tu não sabe. Tu motiva tentando trazer. Botando ele. Né? Mas agora, se o cara não quer... E às vezes tu não sabe se não é. Não quer, não quer. Hoje tu tem aula muito do Jean-Pierre. Vai, não quer. Ele não consegue. Não sei o quê. Pô, uma qualidade violenta, velho. Vai um jogador assim, ó. De encher os olhos, tecnicamente. Eu tô contigo nessa aí. Mas os caras não sabem, velho. O que acontece. É o momento que ele não assalou não da chave. E às vezes nunca vai se... A chave dele tá pra baixo. Ele não tá... Né? Hoje entrou na vida do... Moderna dos adolescentes. Que, repito, os jogadores, a grande maioria tem vidas de adolescentes. Entrou, entraram situações que não tinham uns anos atrás. Que é excesso de videogame. É excesso de ficar sentado e ter problema nas posteriores. Excesso de Betta Win e Sporting Bad. Jogo, jogo. Pega, peguei a resenha agora. Antigamente era mulher, carro. Agora é aposta, velho. Vamos pro Pocah. Vamos pro Pocah lá, moleque. Vamos fazendo não sei o quê. Vamos no coisa. A resenha agora é... Hoje eu vou apostar só na metade do tempo. Checkout e não sei o quê. Então tem coisas que vão fazendo. E muitas vezes tu não dorme direito. Não te alimenta direito. Desfoca total. E aí desanda tudo, né? E é... Tá pela resenha. Sai de ali, já vai pro WhatsApp, já não sei o quê. Não consegue fisicamente. Às vezes o astral não tá bom. E o retorno é muito rápido. Eu falei disso com o Celso, né? A coisa da rede social que é isso. A gente tava conversando com ele. Que antigamente tá. Tu saia do teu treino, saia do teu jogo. Tu volta pro teu núcleo familiar ou pro teu núcleo íntimo e tu tá ali. Hoje em dia tu sai, tu já sabe ali. O cara já tá na internet dizendo que tu não jogou nada. E conforme for, né, velho? Os negos te querem pegar. Desce a lenha mesmo. Certo? Não, eles querem te pegar na rua. O Tardelho os queriam parar ali agora no Santos. Lá pararam o carro do carro. Querem te pegar e... E não adianta, né? E eles saem, cara. É impressionante. Eles saem do treino. Vestiário. Bota tudo. Falei com o empresário. Falei com o contrato. Tô fechando desse apartamento. Minha esposa tá fechando isso. Isso existia também nas épocas, mas não era. Então hoje potencializou muito, né? É, é diferente. E tu, Camara, sendo um sabedor dessa importância como jogador, tu era o cara motivado. Ah, cara. Eu sempre fui pilhado. Sempre fui. Inclusive nos momentos de dificuldade que foram poucos que eu fiquei sem receber, assim, atraso de salário e tal. E eu não era de família... Nunca fui de família rica. Nunca faltou nada na minha casa, mas eu não era de família rica. Então eu precisava daquilo, né? Mas eu sempre achei que o único momento e a única maneira que a gente tinha de receber aquilo era desempenhando. Largar não era. Assim como tudo, né? Professor, cara. Por exemplo, professor. Cara, tem dia que tá um calorão. As crianças não tão querendo nada com nada. Aí criança... Tu chega lá. Os mimado. O coisa. Se tu também não der a tua contribuição, e é ali que tu tem que fazer a diferença, é ali que tu tem que tirar lá do fundo motivação. Porque, cara, o que enche sala de aula é professor. Não é estrutura física. Quem enche academia é um baita professor. O cara que motiva. Tu vê, cansa de ver. Aulas, os caras têm três chinesinhos. Um não sei o quê, mas as aulas assim, ó. Animada aí, galera, vamos. Outros tem tudo. As academias... Pica das picas. Meia dúzia de pessoas e coisa. Porque não tem alma. E tu tem que ter alma. Tem que motivar. Não adianta. Tirar não sei de onde. Mas tu tem que ser enérgico. Tu tem que mostrar entusiasmo. Então, tudo, até vocês aqui, cara, entrevistando. Pô, galera, vamos, vamos. Tem que mostrar entusiasmo na abertura, no fechamento. Mesmo que depois tu... Mas aquele é o momento da verdade. Claro, o momento é o momento. Tem que estar querendo. Tem que estar querendo, é isso aí. Se não... Tem um... Até não sei se vocês viram. Tem uma série agora. Ganhou prêmio agora essa semana. Chamada no Apple TV, que é Ted Lasso. Já ouviu falar dessa série? Não. Já ouviu falar? Eu vejo pouco série, porque a minha esposa está morando no Rio de Janeiro. Eu tenho dois adolescentes para cuidar. O Camaro queria saber também, como é que é isso aí? Puta, ela fica longe. Cara, são 31 anos de casado. Para vocês deve ser. Eu fui... Na chance da minha vida, que era da Itália, em alguns momentos ela teve que voltar para o Brasil. A gente não tinha filha ainda para... 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 E o sonho que ela tinha. E hoje ela comandar uma seleção do nível da brasileira, num esporte que está em crescimento e que ela ajudou muito, é o sonho da vida. Eu lembro. Ela vem fim de semana, agora esse fim de semana ela está aí. Ficaram três semanas na Olimpíada. Depois foi a preparação, a gente vai para o Rio. Está diferente. Os guris ficam um com ela lá, outro aqui. Mas, cara, isso assim, ó, Digão, daqui a pouco, três, quatro resultados, ponta pé na bunda, já vem outro e volta a ser. Não adianta. É, quem vive do esporte sabe disso. É resultado. É resultado. E fica o convite no ar, né? Para a Duda, se quiser, bater um papo com a gente. Ah, eu acho sempre. Futebol feminino é uma coisa que também tem que ser discutida, tem que ser conversada e a resenha do CrackCast está aberta para ela também. Claro. Vai ver. Com certeza. Não, eu estava falando da série essa, cara, que é o seguinte, é a história de um treinador treinador de futebol americano, nos Estados Unidos, no Kansas, e aí um clube da Inglaterra, a mulher é traída pelo marido e era do clube, disse, cara, a única coisa que esse filho da puta gostava era desse time, eu vou acabar com esse time. Ela demite o treinador dela e contrata o Ted Lasso lá dos Estados Unidos. Cara, o cara não sabe nem a regra do impedimento e vai. E, cara, a série é muito legal para quem gosta de esporte, dá uma procurada. O que é isso? É o cara no vestiário, o cara chegando e aí tem o Estrelinha, tem o Artilheiro. Cara, é do caralho para o ambiente. O vestiário tem sua ordem, todos os vestiários têm seu xerife, tem o seu trabalhador, tem o motivador. O vestiário é para o jogador a igreja, né? E tanto é que é muito comum que o que acontece lá dentro fica lá dentro. Eles ficam muito putos e muita coisa quando sai. Nem diz o Celso, né? Sagrado. É sagrado. É a igreja. É, e o Celso, uma crítica que o Celso faz ao momento do futebol é isso, assim, que, cara, tinha uma época que era mais sagrado, agora entra a TV não sei o quê. Hoje está todo mundo entrando. Aí começa, o vestiário começa a vazar, assim. Tu pegou algum vestiário muito complicado, assim? Peguei. Peguei, peguei. E como é que é? Quando eu cheguei, ah, cara, é... Geralmente vestiário complicado é vestiário perdedor, né? Sem estar entrando o bichinho no bolso, sem coisa, as coisas começam a ficar ruins, cara, aqueles que precisam mais e começa a aparecer erro. Todo mundo tem a solução. Cada um que tu perguntar, ah, mas eu acho que se nosso time fizer isso e aquilo. E o pensamento é em conjunto, né? Momento, e é assim, mas tem que ter o gestor, né? Tem que ter o gestor. E essa troca de treinador, 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 é a busca de tentar encaixar os gestores. Os caras que não gostam. E hoje também, né, galera, o... Ah, não gostou, trocou o preparador físico, ah, não gostamos. Aí trocou o massagismo, não, a gente não gostou do cara. Ah, pô, tem todo o direito de ter, mas... Pô, se tu tem que ouvir todos pra contratar ou não, geralmente ouvem as lideranças, né? Não vai contratar ninguém, não. É, ouvem as lideranças. E muitas vezes aquele cara chega e não tá motivado pra fazer o trabalho. E aí não é o mesmo profissional que o cara trabalhou. Porque essa galera, cara, dessa idade que tá aí agora, 26 aos 32, vamos botar, brasileiros, tá? Esses caras, eles jogam contra desde sub-15, sub-17. E o fulano tá onde? O fulano tá no Goiás. Agora tá no Grêmio. Essa geração, porque aqui é o... As gerações, eles se conhecem há muitos anos. Então já jogaram contra, já jogaram a favor. Ah, fulano separou, fulano casou. Então não é novidade. Ah, pra gente o Grêmio trouxe lá o Digão. Ah, mas o Lucas já conhecia o Digão. O Lucas tinha jogado no Júnior do Flamengo com o Digão. Toda uma relação de vida, né? Ah, claro, na relação de vida, né? Entendeu? Então eles já se conhecem. Então não tem muito. Ah, e aí, fulano tá na Europa, pá, beleza. Não tem muita novidade. Pro bem e pro mal, né? É, pro bem e pro mal. Mas a novidade é a motivação. Pô, esse cara tá bem fisicamente, cara. Não teve nenhuma lesão. Pô, pegou um preparador que encaixou direitinho. Né? Hoje o pessoal faz muito treino por fora, né? Sim. Eu conheço vários treinadores que trabalham com isso. Caras bons. Muito bons. Mas às vezes tu não tá alinhado com o que o clube tá fazendo. Ou se o jogador, na hora errada, ele quer. Não, cara. Agora eu preciso do seguinte, ó. Comprei as polinho justinho. Eu preciso dar uma encolpada aqui, ó. Ah, eu queria tirar uma foto com isso aqui. Tá, mas cara, tu é um cara de agilidade, velho. Não, não, cara. Mas eu tô, olha só, se eu ficar assim. Mas não tá? Não combina com o teu jogo. Não é pra isso, né? Tu vai ficar maquinoso, tu vai ficar... Não, não, mas eu tô vendo o Hulk, cara. O Hulk, quando aparece a camisa dele, eu quero ser o Hulk. E aí, às vezes, bota fora, sobrecarrega. Vai, às vezes, o treinador que é mais... Não, cara, não é pra ti. Não, então tá, então troca. Vou pegar outro. Porque hoje se treina um turno, né? Antigamente se treinava dois turnos. Hoje a intensidade é muito. Não consegue fazer cobrança de falta. Tu não consegue, a não ser num período específico, até porque senão tu estoura, né? Então isso é muito rápido, porque não tem mais gol de falta. Um dos motivos é esse. E vai ficando uma bola de neve, né, galera? Não tinha dois anos atrás. No próximo ano já vão ser três anos que não tinha. No outro já vão ser cinco. O gurico surgiu. O que é que deixa ele pegar a bola? Na hora que dá aquela faltinha na frente da área. Eu bato. Pô, te arranca daqui, velho. É? Tu ainda vai... Tu ainda vai... Como é? Chupar muito gelo antes de vir aqui. Jogou aonde, moleque? Espera. Espera que não é tora. E acontece muito. Mesmo? E realmente o fundamento, a bola parada hoje é a gol. Cara, na década de 90 tinha... As barreiras estão mais altas. Os goleiros estão mais... Os goleiros estão mais... Evoluídos de treinamento. É, longilíneos. A bola é mais leve pra botar. Tem, sim, componentes que transformaram o jogo.